Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Tudo bem com você? Retornando com o nosso devocional Palavra de Deus. Sempre uma grande alegria trazer até o seu coração o alimento para a sua fé. Para isso, hoje nós vamos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 6, que diz assim Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Nesta carta, Paulo instrui seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor, sobre a responsabilidade da igreja de Éfeso. E já no início, ele mostra qual é o principal objetivo do Evangelho de Jesus, o de salvar almas. E eu separei estes quatro versículos para fazer um pequeno estudo e destacar alguns pontos importantes sobre salvação. O primeiro ponto que eu destaco é que Deus tem por agradável e bom a salvação de seus filhos. Não agrada a Deus que o homem se perca neste caminhar. O Todo-Poderoso não acha nada bom que alguém morra sem antes conhecer a verdade e por ela seja liberto. O segundo ponto é que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas para isso é que Paulo acrescenta mais uma frase depois da vírgula do versículo 4. E venham ao conhecimento da verdade. Em outra passagem do Evangelho, em João capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte, Essa verdade que é o Evangelho anunciado por Jesus e os seus profetas libertará do pecado e, consequentemente, meu querido, garantirá a salvação da nossa alma. O terceiro ponto é que existe somente um Deus. Um único Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. Fora disto, são deuses estranhos que nada pode fazer em nosso favor e que não adianta ficarmos orando, pedindo intercessão para qualquer que seja, se não for Jesus. À luz da palavra, somente Jesus é que pode interceder por nós diante de Deus. Então eu não tenho que pedir algo para Paulo, nem para Moisés, muito menos para José e Maria, que eram os pais de Jesus. Pois eles estão mortos, como eu e você um dia morreremos. Foram seres mortais como mortais nós também somos. O quarto e último ponto que eu destaco nesta passagem é que, para dar testemunho eterno, Jesus já se sacrificou por nós. E Deus não se agrada mais de sacrifícios como no passado Ele agradava. Todo e qualquer sacrifício que se arremete ao período anterior da cruz, ao período da lei, é como se declarássemos que estivéssemos invalidando este gesto de amor de Cristo, como muito bem disse Paulo em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19 ao 21. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Querido, que você tenha plena consciência do tamanho do sacrifício que Jesus fez para que sua alma seja salva e entenda, à luz da palavra de Deus, neste resumido estudo que fiz, que Deus só existe um. E que não devemos pedir para nenhum outro ser que interceda por nós diante de Deus. Será uma oração vazia e sem fundamento bíblico ao fazer assim. Existe, sim, um mediador fiel entre nós e o Pai. E o seu nome é Jesus Cristo. Fora disto, é tradição humana que não leva a luz da Bíblia para o caminho da salvação. Querido, com este pequeno estudo, eu não quero ofender a sua fé, e sim abrir os seus olhos para a Bíblia. O escrito mais sagrado que Deus deixou para nortear a salvação dos seus filhos. E Deus não quer que ninguém se perca. Oremos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, no nome poderoso do Teu Filho Jesus é que nós oramos agora. Pedindo a Ti, Pai, perdoe os nossos pecados, direcione os nossos passos, fortaleça-nos, Pai, neste caminhar dos últimos dias, para que possamos seguir fiéis a Tua Palavra, até a salvação da nossa alma. Assim nós oramos, assim nós cremos e lhe pedimos em o nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. O eterno Deus permitindo, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.